E desde 2009, os brasileiros terminam o ano com o sorteio da Mega da Virada. Na noite desta quinta-feira, dia 31, serão sorteados 280 milhões de reais. Uma bolada que mexe com os sonhos e a imaginação de muita gente. Cada um tem uma estratégia para tentar acertar as seis dezenas. O falecido pai de Jones já foi premiado pela Loteria Esportiva e ensinou o filho a aumentar as chances de acertar os números do sorteio. Sempre procurar os números mais difíceis, né? Que não vai colar assim, não pegar uma manha de fazer uma sequência de número, muito fácil de cair. Sempre procurar os números mais difíceis de cair, né? Uma sequência. Aí foi isso aí que ele passou a dica, né? Na Loteria, onde trabalha, Carlei Maria vende bolões prontos. R$ 10,99, R$ 124,567. Aniele e Robert preferem fazer os próprios bolões com as apostas de colegas de trabalho e conhecidos. Nós está em seis. Nós... é, deixa eu ver. Você apostou quantos números, quantas dezenas mais ou menos? Oito. Oito. Deu quanto em reais? Ah! É, a gente jogou 24. Nós fizemos um bolão. De quantas pessoas? Dezoito pessoas. No valor total de quantos? Em reais? Mil reais. Todos de olho no mesmo prêmio. Está 280 milhões, né? Dinheiro que surpreende até mesmo quem está apostando na mega da virada. Quais que é? Pode falar? Dois, dois, é... não sei. 280 milhões, né? Os 280 passaram pela sua mão. Qual vai ser o seu sentimento? Vou ficar muito contente. Vou ficar muito contente se um dos clientes ganhar esse valor. Vale fazer as contas. Quem acertar sozinho a mega da virada, dá para comprar 560 imóveis de 500 mil reais cada. Ou 1.866 carros de luxo. Ou ainda, aplicar todo o dinheiro na poupança e ter um rendimento diário de 63 mil reais. Mas quando vê uma bolada desta, cada um tem um sonho. Eu compro a casa. Viajar, né? Curtir com a família, né? Auxiliar um tanto de pessoas da minha família, podendo ser auxiliada. Poder crescer junto, todos juntos. Ajudar as instituições de caridade, né? Aqueles que trabalham para o bem-estar do próximo. Essa era uma vontade que eu teria de ganhar, porque eu tinha como fazer isso aí. Porque hoje tem um coração para isso, mas não tem o recurso.